Bom dia, hoje dia 11 de fevereiro de 2023, eu tô aqui na Papuda, Complexo Penitenciário Masculino e confesso que hoje foi muito difícil, agora de manhã, eu percebo que os nossos patriotas eles não estão aguentando mais, eles não suportam mais ficar aqui, estão muito magros, por mais que nós temos alguns agentes, alguns policiais penais que tratam eles bem, mas eles não suportam mais a comida, é uma lavagem na qual eles não conseguem comer e hoje eu conheci um patriota que ele fez 60 anos aqui, dia 2 foi aniversário dele e ele tá muito mal, muito mal mesmo e eu peço pra que a gente possa aclamar a Deus, pra que isso termine logo, porque eles não aguentam mais e se isso perdurar por mais um mês, por mais 2, 3 semanas, eu não sei o que pode acontecer com eles aqui dentro, porque eles não suportam mais tudo isso, então eu peço oração pra que Deus possa dar forças a eles, força, porque eles não estão suportando, vamos clamar a Deus por eles e que os nossos governantes, deputados estadual, federal, senadores, por favor, olhem por eles aqui dentro, venham fazer uma visita pra eles aqui, venham ver como eles estão, venham ver a realidade, porque a maioria do povo, das pessoas não conhecem a realidade, não sabem a realidade deles aqui, nós temos quase mil presos, mil patriotas presos, injustamente, então que vocês possam vir aqui e conhecer e saber a realidade, como eles estão aqui dentro e hoje eu peço socorro pra vocês, porque nós precisamos tirá-los daqui, o mais rápido possível. É doutora, então quer dizer que seus clientes não suportam mais estar preso, né? Pena que não é só os seus clientes, são 780 mil presos do sistema carcerário brasileiro que não suportam estar preso, mas estão presos porque cometeram algum crime. aí a senhora acha também que seus clientes devem ser postos em liberdade devido à péssima qualidade da alimentação, né? Doutora, não é só os seus clientes que comem essa alimentação, são 780 mil presos que comem a mesma alimentação, já imaginou? Se tiver de pôr todos em liberdade devido à qualidade dos alimentos, as cadeias vão ficar vazias, doutora. Outra coisa que a senhora falou aí, que o seu cliente tem 62 anos e está preso. Ora, bola, doutora. Vou lhe explicar alguma coisa aqui em relação a esse cliente de 62 anos. Doutora, a senhora deveria saber que não há idade máxima para que qualquer pessoa seja presa no Brasil, seja em fragrante, seja de forma preventiva, que é o caso do seu cliente, ou após a condenação. O que acontece, doutora, é que se a pessoa é idosa e primário, fica mais difícil decretar a prisão preventiva dela, porque vai ter que se demonstrar que ela em liberdade gera risco. Além disso, eventualmente é cabível a prisão domiciliar, que deveria a doutora já ter pedido essa prisão domiciliar. Pelo que eu entendi, a doutora não pediu. Quando essa pessoa não puder ser atendida por questão de saúde ou por questão da própria idade, também cabe. A doutora deveria também saber disso e já ter entrado com esse recurso que eu acabei de falar. Vou falar mais outra coisa para a doutora. Doutora, seus clientes estão presos porque cometeu crime. Tá? A depredação de patrimônio público é um ato que não só causa prejuízo ao Estado, doutora, mas a toda a sociedade. E esse crime, doutora, está previsto no artigo 163 da Lei nº 2.848, de 1940, e é passível de detenção de seis meses a três anos e multa. Então, os seus clientes não estão aí de graça, doutora? Agora, o que mais me chamou a atenção, além da falta de seu conhecimento em processo penal, é a senhora tem que ir buscar os direitos dos seus clientes lá no Código de Processo Penal, doutora. Não é fazer um vídeo pedindo para que deputado, senador, seja lá quem for, vá visitar seus clientes. Tem que buscar os direitos dos seus clientes que possa ter sido violado dentro do Código Penal. Se a doutora não tiver um código, entre em contato comigo que eu mando para a senhora de brinde. Não é através de pedir. Ah, é pedir oração a Deus, cremar a Deus. Que cremar a Deus? O quê, doutora? Nós estamos falando da lei do homem. Nós estamos falando de alguém que está preso. Pedir oração. Pelo amor, doutora, não confunda as coisas. Deixe a Deus fora dessa. A senhora não tem que pedir oração para assaltar seus clientes. A senhora tem que correr atrás. A senhora tem que estudar o Código de Processo Penal. Doutora, desculpe, eu perco a paciência. A senhora, por acaso, já pediu a liberdade provisória dos seus clientes? Pelo jeito, pelo que eu entendi no vídeo, não pediu. A senhora faz esse pedido, pode ser concedido. E com ou sem fiança. Olha que maravilha, doutora. No caso de prisão em flagrante, cabe que é o caso dos seus clientes. Faça esse pedido, embasado no artigo 310, no inciso 3, do Código de Processo Penal. Se for recusado, entre com recuso em sentido estrito. Agora, o que não pode é a senhora, doutora, fazer um vídeo desse e, além disso, ainda compartilhar em redes sociais. São atos impensados, como esse que a senhora cometeu, que colocam em descrédito total toda uma classe. Toda uma classe cai em descrédito com um vídeo desse, doutora. Quem já se viu um advogado criminalista pedir oração que o cliente tem 62 anos que o povo clame a Deus porque seus clientes são patriotas? Doutora, patriotas não fazem o que eles fizeram, doutora. Não fazem o que eles fizeram. Eles se auto-intitulam os patriotas, mas nós sabemos que ele não é patriota. E a senhora se dirigir aos seus clientes como patriotas? Não vai ajudar em nada para que a senhora coloque ele em liberdade. Ou eles em liberdade. Isso não comove, juiz. Isso não vai comover ministros, patriotas. dirige aos seus clientes pelo nome dos seus clientes. Patriota não é nome. Será possível? Que título é esse, patriota? causa um dano daquele ao patrimônio público e vem a senhora. Eles podem se chamar entre eles um outro de patriota, mas a doutora não aceita que chame um cliente de patriota. Seu cliente tem nome. Isso é até uma falta de respeito com seus clientes. Foi lamentável o seu vídeo. Não gostei nem um pouco. Talvez a doutora não seja criminalista, seja trabalhista, previdenciário da área da família, sucessões, seja lá o que for. Mas eu não acredito, eu estou aqui registrando o meu manifesto contra esse vídeo, que não foi nada profissional. Nada, nada profissional. E eu duvido, até que em provo contrário, que a doutora atua na área criminal. Pode ser em qualquer outra área. A criminal não. A doutora pode ter que cair de paraquedas nessa ação, nessa defesa. Porque jamais eu vi um criminalista se referir ali de que ele defende da forma que a doutora se referiu. Pedir oração a Deus, doutora. Só na Bíblia que Deus derrubava grades. Derrubava grades. Na vida real isso não existe, doutora. Pedir oração a Deus? Cramar a Deus? Que a realidade dos seus clientes é dura? Nós temos realidade igual a dos seus clientes. São 780 mil pessoas que estão no sistema. E nem por isso ninguém consegue liberdade devido à qualidade do alimento, da alimentação. Ninguém consegue pelo menos fácil tirar um cliente do sistema carcerário porque ele já tem mais de 60 anos. E a senhora reclamou que o seu fez 60 anos e 2 anos dentro do sistema. Ah, pelo amor de Deus. Eu só peço que quem veja esse vídeo não confundam. Não são todos criminalistas que agem dessa forma que a senhora agiu. Lamentável. não vou falar nem de ética aqui. Não vou nem falar de ética. Eu só por pedir, eu orientei a doutora. Doutora, entre com a liberdade, com o pedido de liberdade provisória do seu cliente. Conforme o artigo 310, no inciso 3º do Código de Processo Penal. faça isso antes de se lamentar a situação dos seus clientes no sistema carcerário. Isso é uma vergonha. Todo mundo que vê esse vídeo vai achar que todos os advogados criminalistas agem dessa forma e não é verdade. A senhora é um ponto fora da curva. Eu até aconselho se a senhora for realmente criminalista, eu aconselho que a senhora volte para os bancos da academia.